Selva! Salve, rapaziada! Tenente Breno na área. Estamos aqui hoje, senhores, pra um vídeo diferenciado, como eu sempre falo, né? Mas antes disso, já deixa um like, se inscreva no canal se não é inscrito. E hoje é o seguinte, tropa. Vocês sabem que eu tenho um irmão mais novo, né? Apesar de não ser tão mais novo assim, é um ano só de diferença, mas eu abracei ele como se fosse meu irmão. E aí, hoje eu vim aqui fazer uma inspeção na casa dele, né? Porque a gente tá no plano e o pessoal, eles iam fiscalizar a minha casa. Então agora eu vou fazer uma inspeção inopinada. Ropi! Então agora nós vamos fazer uma inspeção inopinada na casa do Pantera, senhores. Eu vou ligar pra ele pra ver se ele tá em casa, mas com certeza ele tá, né? O bichão já treinou, já é pós-horário de treino, ele tem que tá em casa. Fala, paizão, como é que cê tá? Tá bem? Ah, treinou pesado hoje? E deixa eu te falar, dá um pulo aí na frente da sua casa, rapidão. O que que cê tá aprontando, rapaz? Tô indo aí. Eu devia ter colocado no viva-voz desde o início, né? Eu já treinei e tal. Ele não faz nem ideia, ele nem sabe que eu sei onde ele mora. Aí, ó. Mas eu tenho contatos. Será que não vai achar alguma coisa aí, tenente? É isso que eu vim fiscalizar, senhores. Será que o Pantera está seguindo tudo à risca? Será que eu vou achar um fiasco dele? Será que ele está furando o plano? Eu acredito que não. Eu confio que não, porque eu confio no Panterinha. Mas a gente tem que estar em cima, né? E agora não pode falar que jogar na mulher dele, porque a mulher dele também tá no foco. Ah, é? É. Tá no projeto. Tá no projeto, então tá bom, né? Alguém vai ter que segurar aí, ó. Olá, meu querido! Rapaz, o que cê veio fazer aqui, rapaz? Cê sabia que eu sabia onde cê morava? Tantos caras sabem... Com certeza perguntou alguém, né, cara? Porra, eu tô entorcado aqui. Cê chega, o que cê veio fazer aqui? O negócio é o seguinte... Caralho, mano, nós estávamos com a blusa da mesma cor, ó. Aí, ó. É, irmão mesmo, a gente combina em tudo. Viemos fazer uma inspeção inopinada na sua residência. Fala a baianês aí. Viemos fiscalizar a sua casa pra ver se o senhor está em dia com o plano. Com a dieta, com tudo. Vamos, não tem essa não, caralho. Olha o cara que veio fazer em casa, rapaz. Vamos lá, entra, entra. Não correu, não correu. Rapaz, tá escurão aí. Aí, ó. Vamos lá, vamos te marcar lá no fundo. Agora é a hora da verdade. Treinou o que hoje, botei? Hoje, costa, né? Vai ter que fazer um outro corredor aqui daqui a pouco, hein? É, o bichão não está passando, não, filho. Não, essa ideia vem pra mim, não. E aí, sua esposa está aí? Não, não. Sozinho? Licença. O senhor é um cara organizado? Não, cara, tem que ser organizado. O atleta aqui não é organizado, não é um atleta não. Tem que ser completo, né? Já está ali, ó. Os pés aqui, zão. Life Strong, somos da mesma marca. Você quer tomar uma Life Strong? Não, obrigado, irmão. Eu já... O câmera quer tomar uma? Não, obrigado. Hoje já foi quatro scoop de pré-treino pra treinar com isso. Deixa eu te perguntar, te perguntar. Você veio e fiscalizasse se eu estou errando na dieta. O que foi? Você está tomando Coca Zero, os povos ouviram o pessoal lá metendo pau em você. Eu falei, pô, Coca Zero é liberado, senhores. Aí o pessoal falou, mas não faz mal pra saúde. Falei, faz, não tome. Só que, pô, tudo faz mal pra saúde em excesso. A Coca Zero salva na dieta. Enquanto a gente pode tomar, a gente utiliza ela pra poder ajudar, né? Falei, eu sei, né? Porque... E aqui, calma pra nós, uns malucos desse tamanho aqui. Resultado tá dando. Resultado tá dando. Vai ser a Coca Zero que vai fazer mal pra saúde? Tem que manejar, né? Ah, vou tomar Coca todo dia que não faz mal. Aí sim, vai fazer mal, né? É. E tipo, finalização, essas coisas, você corta. Mas a coquinha, salva. Mas agora vamos pro que interessa. Vamos pro que interessa. Agora é hora. Esse aqui eu vi malandro. Ele tá doido pra ver, pro carro, velho. Ó, aqui é minha cozinha, velho. Você pode ir lá as cobertas também, que você não vai achar nada. Caramba, mano. Eu tô impressionado, mano. Ele é muito organizado, cara. Vamos ver como é que tá isso aqui. Ele parece comigo, mano. Não, eu gosto de deixar tudo certo. Vem cá, é tudo assim. E aquelas barrinhas abertas aí? Como é que é isso aí? Uai. Uai. O que é esse grande aí? É? Aí, aí, não. Eu tava comendo, eu parei. Comecei a preparação. Mas no off, podia? Não, porque tipo, comia. De vez em quando eu comia. Não vou mentir. Mas agora não, eu parei. Tem quatro dias que eu comecei a preparação. Eu já corto tudo. Corto tudo. Corto tudo. Não pode procurar aí, por exemplo. Pode abrir a geladeira aqui. Tô, se na hora. Não tem isso. Aqui é a ver. Ah, abrir. Ah, já tá no foco. Caramba, que bisu é esse aí? É a fonte, rapaz. É a fonte? Me passa esse contato aí, que eu tô pagando caro, vamos ver. Qual é que é? Doze pontos quilos. Caramba, mano. Vou pegar o bisu depois. Pode abrir aqui? Vai, Médio. Vai, vai. É aqui que você guarda o seu gelo? Não, não. Gelo? Por que parece que eu não tô com gelo, velho? Acredita? Não? Não, não. GHzinho? Não, ainda não. Tá vendo o pequeno? Eu tô pequeno, filho. Eu não uso a GH ainda. Vamos ver. Olha lá, ó. Caralho, mano. O cara realmente é uma máquina, senhores. Ovo, que tá no plano. Água. Pão. Vegetais. Uma fruta ali, né? Aqui, a maçã. Melhor aqui, ó. Opa! O que que é isso? Requeijão. O que que você tá comendo? Não, não. Esse requeijão não é meu, não. É. Eu vou dar um desconto. Não, não é meu realmente. Eu vou dar um desconto porque a esposa dele pode comer um requeijão só. Não, ela é de boa. Ela é, tipo, agora eu entro lá no pranto também. Mas aí eu não como não, rapaziada. Eu nem gosto disso aí, de requeijão, acredita? Frango. Eu nem gosto. Como é que tá o friso? Caramba, mano. Tô impressionado. Frangão. O GH. O gelo. O gelo. Caramba, mano. É sinistro. Vamos ver aqui. Eu não me contento com pouco. E aí? Oh! O que ele tem aí? Sucrilhão. Mas esse aqui eu sei que tá no plano. Esse aí tá no plano. Eu sei porque o coach dele... Sempre teve no plano. Sempre teve. Arrozinho, pá. Arroz e falda. O bichão deve tá comendo arroz pra caralho, né? Café. Caramba, mano. Eu tô impressionado. Será que não tem nenhum erro aqui? Não. O único erro que você vai achar só é... Sazon. Ah, mas... Tempero... É, porque, pô, é muito ruim, cara. Carninha. Caramba, olha a carninha do bicho, mano. Cara organizado, filho. Deu até água na boca aqui. Porra, na vez que eu fui na casa do cavalo, eu achei coisa dentro do forno. Vamos ver se tem aqui. Só tem panela, né? Ah, não. Só tem panela mesmo. E, ó, a gente não avisou que ia vir aqui pra não dar tempo de esconder, né? Caramba. Então, entendeu? Não, porque você chegou no portão, eu tinha acabado de chegar da academia. Mas calma que tem mais. E aí? Será que tá escondido embaixo da cama? Pode olhar no quarto ou no bolso. Tem privacidade aí, de sua esposa. Nem sei mais do que a luz do quarto. Caralho, mano. Olha os troféus dele. Cadê? Mostra os troféus aí. Olha os troféuzão. Quebrei o barbulho aqui, vendo? Nossa, mano. Quebrou. Caralho, que toque. Mas aqui foi meio estranho, né? Música O Contexto de São Paulo. Fui top 1 no estreante. Foi os 3 de um campeonato só. Top 1 no estreante. Fui top 2 na Novaes e ganhei a OP. Caralho, que top. Eu fui pro overall. Quase eu ganhei o overall do cara ainda. Você é louco, mano. Cadê? Deixa eu ver. Mostra aqui. Olha lá. Aqui foi louco. Tava sozinho. Eu e a Grace. Sozinho no campeonato. Tem gente ainda não tem. Vamos. Hã? Troféu desse da... Dá uma sua conta? É. Ainda não estreou. Olha o que coisa de... Dá SPF, né? Olha o estilo aí. Opa! Que isso aqui, mano? Frágil. Cuidado. Ah, isso daqui não é nada. Não é gelo, não. Isso aqui não é gelo, não. Não, a caixa realmente é de gelo. A caixa é de gelo? Já usou o gelinho? Não. Não, foi uma caixa que um amigo meu me deu. Top. Isso aqui é vitamina C, que ele usa injetável, mas... B12. Top, mano. Pra não faltar. Caralho! Que isso? Meu Deus, mano. Não, aqui não falta nada. Caraca, esse é o quê? Olha isso assim. Cadê? Olha o tamanho, tá tomando pouco, né? O bicho tá... Agora eu entendi o segredo do... É porque eu comprava uns três na farmácia, né? Então eu gastava dinheiro toda semana. Eu falei, vou pedir na internet. Aí eu pedi logo de caixa. Agora não falta mais, não. Top. Olha o bagulho. Cama arrumada. É o que eu falo. A disciplina começa quando você levanta da sua cama e arruma ela. Mas peraí... Simples coisas que você faz no seu dia a dia, que você já vai reforçando. Disciplina é hábito. Você repetir aquilo várias vezes vai se tornar uma disciplina. E dá pra ver que você é um cara bem organizado. Mochilo, boné, tudo organizado. Parabéns, Pantera. Estou muito feliz com o senhor. Eu falei com a rapaziada que você, apesar de não ser mais novo assim, acho que é um ano, né? É o meu irmão mais novo. Não é, Pantera. Eu tô cuidando bem, né? Tem que cuidar, né? Com carinho aqui, porra. Mas é isso. Valeu, cara. Valeu pela visita e você não achou nada. Infelizmente, né? É... Cara, eu estou muito feliz por isso. Felizmente, né? Porque se tivesse achado, o senhor ia entrar na linha. Já tem que fazer duas horas de cardio agora. Não, não, não. Deixa eu ver. Você não conseguiu ver. Mas tem aqui. Eu não... Caramba, mano. Eu não vi isso. Estava lá no fundo, mano. É... Aqui foi... Foi... Tá gaguejando, meu pai. Não! Deixa eu ver. Foi, ó... Foi da minha última preparação que eu fiz. Você sabe quando você faz a última preparação do campeonato? Dá aquele distúrbio alimentar, né? Como é que chama? Compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Eu comprei 200 pontos de bolacha recheada, acredita? Meu amigo... Eu comi, eu comi muita bolacha, comi muita coisa. E essa daqui foi o que sobrou. Eu competi em novembro e... Na verdade, foi. Compre a variedade. É, acho que tava... Pode, né? Eu comi muito, mano, mesmo. Validade. 28 do 3 de 23. Verdade, drop-off. Venceu. Até venceu. Venceu agora. O senhor está de parabéns, Pantera. O senhor me deixou muito feliz. Deixou a rapaziada muito feliz. Continue seguindo o plano, que você vai longe. Estamos na torcida por você. Obrigado por ter a vida aberta aqui à porta da sua casa. E vamos pra cima. Que dia que vai ter treino nosso? Ah, no dia que você quiser, cara. Eu não arraigo. Você sabe como eu arraigo o treino. Ainda mais contigo. Vamos pra cima. Bora? Dropa, se inscreva lá no canal do Pantera. Siga ele nas redes sociais. Deixa um like no vídeo, né? Se você gostou da inspeção, né? Comenta aí onde que a gente deve fazer uma próxima inspeção. Brunão, Jorlan. E aí? Mano, eu nem imagino que tem... Tudo Jorlan. Eu ia falar. Mas é isso aí, dropa. Aí, ó. Vamos junto. Jorlan, vocês vão achar só pra ver lá. Só pra ver de quilo.